O Beck segue se mexendo, trabalhando nos bastidores para a disputa da Série C Catarinense. A terceira divisão, em setembro, vai jogar na cidade de Indaial. São várias ações fora de campo para viabilizar a parceria do time com o Joinville, o time sub-23 do Jeque. No próximo sábado, já tem a primeira das três feijoadas do Passaporte. E ontem, oficialmente, a diretoria apresentou a nova camisa, que já tem preço definido. Para sócios, R$ 79,90 e não sócios, R$ 99,90. A gente trabalha com essa questão de sempre estar beneficiando aquele que está colaborando com o clube, que são nossos sócios. Essa é a camisa para a temporada 2021, que o Blumenau vai vestir na Série C. Aproveito para agradecer o empenho da nossa diretoria, dos colaboradores, porque nós estamos conquistando grandes parceiros e, com certeza, nós vamos ter um Blumenau muito mais organizado, resgatando a sua credibilidade e a confiança do seu torcedor, que é o mais importante. Nós estamos com um mutirão junto ao nosso torcedor, fazendo toda a parte de limpeza, pintura do estádio. E na semana que vem começa a parte do pedreiro, que é a mudança dos portões lá do estádio. A primeira feijoada do passaporte é nesse sábado, no restaurante Toca da Pedra, Delivery. Então a gente pede para o torcedor colaborar, porque está sendo essa ajuda, mesmo que seja pequena, ela está sendo um diferencial muito grande no dia a dia do clube. Nós estamos marcando com toda a reforma do estádio e nós precisamos desses recursos. Elas são passaportes, elas são três datas. Agora, dia 12 de junho, a outra em julho e a terceira em agosto. O valor é de R$ 100,00 o passaporte. Você recebe e faz a sua retirada.